Fala, galera! Aqui é o Josh. Tudo bom com vocês, cara? Pois é, né? Vocês notaram algumas diferenças aqui. Hoje, então, estou estreando o quadro Reagindo a Episódios Aleatórios de South Park. E se você não sabe, South Park é uma das minhas séries favoritas que eu assistia muitas vezes e ainda assisto, às vezes na hora de ir dormir ou pra deixar passando algum episódio aleatoriamente. E como tem muita gente que assiste e também me pede pra trazer vídeos aqui, eu resolvi começar esse quadro com vocês, então. E vai ser massa, né? Porque se tiver algum episódio que você ainda não viu, você vai ver aqui também junto comigo, né? Principalmente as reações aos principais acontecimentos do episódio. E como que vai funcionar? Nem eu mesmo sei de qual episódio eu vou falar. Como eu disse, são aleatórios. E a escolha eu vou fazer através da minha latinha rudimentar de South Park, onde, olha só, customizada, hein? Coloquei todos os episódios aqui e eu vou sortear e falar do episódio aleatório que o destino nos trouxe. Mas antes, deixa eu já te convidar, então, a se inscrever aqui no canal. Se você curtiu essa proposta, deixa um like aí, também pra dar uma força aqui, né, pra esse vídeo, pra esse novo quadro e também para o canal. E ativa o sininho pra receber as notificações de todos os vídeos que eu trago aqui pra vocês. Tamo junto! Bora pro sorteio, então, aqui. Vamos ver qual vai ser o primeiro episódio do nosso novo quadro. Ó, pra vocês verem como é. Deu trabalho isso, bicho. O primeiro episódio que eu vou reagir, então, é o episódio 14 da temporada 14. 14, 14? Sabe o que isso significa? Nada. Creme Fresh é o nome do episódio. Bora colocar o fone, então, e você vai acompanhar comigo. Eu gosto dessa temporada que o Cartman tá de a toalhinha. Ah, olha, nesse episódio deles pulando no saco é demais. Passageiros disseram que o cruzeiro da Carnival cheirava a cocô, mas que isso era uma melhora. Ah, não vai aguentar. Fornazão. Ah, não, velho. Olha só essa costela. Foram assadas lentamente na gordura para acentuar o sabor defumado. Essa sim é da boa. Fui, pariu. A seguir, no canal de culinária Paladins. Vamos preparar um belo frango frito. E ele ali... Ah, é. Uma torta de chocolate com nozes. Peraí, mano. Virou uma febre, né, esses programas. Ainda mais que a internet hoje. Mal ele sabia que depois viria o TikTok e que aí sim todo mundo ia ficar viciado em tentar fazer as comidas em casa. Cara, o Randy Marsh é muito idiota, cara. Ele é um dos meus personagens favoritos, né, porque muitas das cenas mais cômicas são do Randy, né. Olha a cara da família dele. Vamos colocarmos um pouco de creme friche. Ah, sim. Ah. Bom, desculpe se tem algo errado em eu ajudar na cozinha. Largou tudo a cozinha para eles limparem. Aí é fácil, né. Beijo, mãe. Você? A minha mãe reclama que eu não faço comida, mas... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, já vi esse episódio. Bem-vindos ao Progressista. Queremos fazer um seguro de carro. Ah, é muito bom esse programa que eles assistem. Tanta coisa que a gente vê na internet, cara, faria sucesso esse Terry, Sam, Phillip. É isso que nós queremos. Oh, isso não é gostoso, gente? Ah, que bizarro, mano. Tanta vontade de entrar lá e... Para trás. Ah, é uma delícia nas mãos. O melhor é que o peso shake avisa que o exercício acabou apitando e liberando um jato refrescante. Ah, mano, imagina o pessoal que reclama dos episódios que tem os conteúdos mais zoados, assim, mais bizarros, sexualmente falando de Rick and Morty, cara. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é um dos mais de boa ainda, tá? Pô, isso aí ia fazer sucesso, hein? É só colocar o dedo no sensor e peso shake. Toma seu pulso. Pensa hoje... É só colocar o dedo no sensor e me quebrou, velho. Ah, cheguei a suar, mano, de dar risada. Esse canal foi bloqueado pelo controle dos pais. Usando o controle para bloquear alguns canais. Eu não estava vendo o canal... Quem nunca, né? Chegou num lugar, quando era adolescente, aí, tinha os canais proibidos, ficava tentando colocar a senha lá. Eu nunca, né? Ou aqueles canais, né? Que esperam ali depois das duas da manhã, de madrugada, aquela programação especial. Agora veio, ela e bloqueou com senha. O nome Emanuele te lembrou alguma coisa? Olha o safado... Porra! É tipo um disque sexy, só que de receita de comida, dizendo o que que tá fazendo, cara. O bicho tem fetiche mesmo com o pessoal fazendo comida, mano. Cada louco é suas manias. Você vai deglaçar a frigideira? Sim, vou deglaçar. Você quer me ajudar? Se eu tivesse aí, ajudaria. Você vai deglaçar a frigideira? Porra, mano. E essa dublagem, cara. Essa dublagem de South Park no Brasil é muito sensacional. Olha lá, mulher dele, vou ouvir. Ela vai comprar um peso shake, né? Ela vai fazer exercícios em casa. Já ouviu falar do peso shake? Ah, peso shake. Cara, é muito engraçado esse episódio, como tudo tem por trás ali um contexto sexual, né? Faz tempo que ela não se exercita sozinha. E o Randy Marshall ali se satisfazendo assistindo programas de culinária. Porn food! Literalmente, aqui. Pelo procura. Não sabia que tinha modelos diferentes. Ai, cara. Não sei o que dizer, mano. Você é muito atraente e interessante. O pacote tem comando de voz, mano. Olha o comando de voz. Puta, que pariu. Ai, mano. Que desenho doente, cara. Esses caras são doentes, mano. Esses caras são doentes. Vocês nem imaginam como é ruim. Meu pai está obcecado. E ouvir você falar mal do seu pai o tempo todo é muito interessante. O Cartman sempre sendo coisão, né? Ouvir você falar mal do seu pai o tempo todo. Ah, não, velho. Olha lá ele. Não, pai, não. Está trabalhando na cantina. Agora está morrendo. O bicho está muito obcecado por cozinha. A cara do Sten, mano. Olha lá. O Randy já está fazendo um programa. Não, se a comida fosse boa, né? Ele cozinha mal, pelo jeito. Realizou o sonho dele. Só uma rapidinha. Que merda isso, cara. Lógico que ele acreditou, né? O cara está obcecado. O peso cheio que ele quer toda hora agora. E ela não está mais curtindo, não. Não, chefe. Esse é o meu sonho. Do nada virou um Hell's Kitchen ali, cara. Sim, chefe. Sim, chefe. Mano, esses programas são muito doidos, cara. Porque mesmo que o cara saiba cozinhar, você já pensou trabalhar numa pressão dessa? Eu não sei se vocês, alguém de vocês já trabalhou num restaurante que tem um movimento muito grande desses com chefes, su-chefe, pra saber se a pressão assim é tão grande, pra que aconteça as coisas. Porque a gente sabe que nos reality shows, meu Deus, cara. A pressão que eles fazem em cima dos caras. E agora nossos sub-chefes famosos. Aí como tudo em South Park, de repente, do nada, ganha uma repercussão gigante. Já vem a imprensa, já vem tudo, né? Com licença. Ah, não, não. Qual é o problema? O peso cheio que traiu ela. Olha lá, cara. Você nunca quer malhar. Tá, eu não ligo. Só quero saber como faço para devolver o meu peso cheio. Isso é ridículo. Quem prepara a melhor comida de cantina? É o desafio dos pesadelos da cozinha, do inferno, do chefe de aço, do combate defensivo da colinária de cantina. Essas crianças já estão há mais de 12 horas esperando para almoçar. E galera, tudo esperando para comer, cara. 12 horas. O ET, como sempre aparece, né? Aí, vocês estão ligados que sempre, nas primeiras temporadas principalmente, em todo episódio aparecia um ET. seja escondido atrás ou numa imagem. Então, aqui ainda está aparecendo na 14ª temporada. No decorrer dessa nossa jornada aí, assistindo os episódios de Salt Park junto, nós vamos procurar sempre por esse ET, fechou? O Jamie Oliver chorando. E na cozinha, o desafiante parece ter perdido algo? Devo ter deixado em casa. Deve ser o Creme Fresh que ele esqueceu em casa. Ele não entrou no modo repouso. Ele não entrou no modo repouso. Treinou bastante com o peso shake. Entrou no modo repouso o meninão. A cara dela. Peso shake, você não é um equipamento de malhação, não é? O casamento é importante. Mantenha seu homem feliz. Quando as coisas vão mal, nada como um 5 contra 1 para relaxar. Agora vou indo. Outra mulher adorável precisa de mim. Adeus, consumidora. Adeus, peso shake. Olha a musiquinha. Que episódio zoado, mano. Bizarro e engraçado, né? Focando aí no Randy Marsh e na Cheryl. Com as crianças ali meio que em segundo plano, mano. Cara, dei muita risada, cara. Esse que é o efeito que eu gosto que Salt Park me causa, cara. É sempre muito engraçado. Tem episódios mais fracos, né? Mas aqui, cara, que absurdo, mano. Eu curti demais. Agora, claro, quero saber a sua opinião. O que você achou desse quadro? O que você achou desse episódio? Deixa aqui nos comentários qual o episódio que você quer me ver reagindo aqui. Que, claro, vai depender da nossa latinha rudimentar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever. Deixar um likezão e me seguir lá nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.